Rádio Clube Americana Do Pantera da Noroeste Do Penapolense Aos 49 minutos e meio Cruzamento na área Recebeu livre o Luan Carlos A frente da zaga do Tigre E aí ele desviou pro fundo do gol O Pantera indeciso Correu pro meio do gol e deu o gol Tá na frente a equipe de Penápolis Com ele Lu, Lu, Luan Carlos Camisa número 9 agora Penapolense 1 Rio Branco 0 Detalhe do gol Lucas Ardito É o gol que vai classificar o Penapolense Para as quartas de final da Bezinha Jogada aérea Na pressão No abafa Que esturou por muito tempo Jogada de bola aérea E olha, cenas lamentáveis agora, viu Tomazelli Conseguiu o cabeceio o Luan Carlos Ele que já havia castigado o Tigre No jogo da ida Castiga de novo agora Aos 49 do segundo tempo Faz 1 a 0 pro Penapolense Quem sabe agora, torcedor rio branquense Pra ser sofrido demais Tinha que ser sofrido Denilson De pé na esquerda vai fazer a cobrança de falta Tá no seu pé Denilson Correu, bateu, desviou na barreira E aí o pessoal pediu penalti Mas o juiz não deu Ainda a bola tá na área Kawari, tocou no meio O jute O jute O jute O jute O jute É gol É gol É gol É gol É gol O Tigre Gol do meu branco O milagre O milagre O milagre O milagre de Pernambri Gol dele Luigi Camisa do número 16 Bola na área Ele chegou desviando Para o fundo do gol Aos 59 minutos Do segundo tempo O milagre de Pato Jogo O clube mais emocionante que eu naí na minha vida Obrigado milagre Obrigado milagre Você é história Você tem 110 anos Você é muita história O milagre de Pato Jogo O milagre de Pato Jogo Empata o jogo com ele Lu 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 Luís O herói provável empata Pela Morentil Rio Branco O detalhe do gol de milagre Lucas Arditos O gol do milagre A cobrança de falta do Denilson Foi na barreira Na sobra O Fernando jogou para a área O Cauari de cabeça Ajeitou para o Luís Que recebeu Finalizou de primeira Cruzado Sem chance alguma Para o goleiro Henrique É o gol do milagre É o milagre de Penápolis O Rio Branco Empata o jogo E vai se classificando Boa tarde Valmir Gustavo Tomazelli Rádio Clube Americana O que falar Dessa classificação histórica Heroica O time não desistiu E a gente falou aqui O gol de jogada inteligente A equipe não se abateu Mesmo com gol Polêmico Com briga E teve cabeça Para fazer uma jogada inteligente Fazer o gol O que falar dessa vitória Bom A gente não poderia ter Ficado de fora Que eu acredito Que vocês viram Nas imagens Que houve O impedimento Do adversário Que cabeceou a bola Não o que fez o gol Mas o que cabeceou a bola Então eu acho Que nós íamos Sair injustamente Da competição Mas A gente sempre Sempre crê em Deus Que as coisas acontecem Então A gente Obviamente Não tinha mais O que fazer A não ser Partir para cima E Como ele Ia dar mais Cinco minutos de acréscimo Foi o que eu falei para ele Vamos que vai dar Acreditem que vai dar E aí a gente já Ofensivamente Mandou eles se posicionarem Até O Lazari Já estava se posicionando Para ir para a área também Mas aí quando ele deu Cinco minutos Eu pedi para Segurar Deixar Que os atletas lá Conseguissem Sustentar Essa bola Que ia ser alçada E fomos felizes Graças a Deus A gente conseguiu Mostrar que nós somos Fortes Conseguimos sustentar Até Os momentos finais Da partida Sofremos um gol Por descuido Mas O importante Foi que a gente Conseguiu Contornar a situação E saímos Classificados E fortes Para As quartas De final E saímos Obrigado.